Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Hoje eu quero mostrar para vocês nesse vídeo como é por baixo aqui da tapeçaria do Carpe do Fiat Palio ELX 2010 Serve também para outros tipos de Palio, ok? Variando aí poucas coisas, mas olha, para quem tem curiosidade, a parte interna dele é desse jeito Eu desmontei, tá? Essa aqui é a parte onde fica o estepe Eu dei uma pintada aqui para proteger um pouco o metal Estava fazendo algumas reformas, fiz uma limpeza Desentortei algumas partes que estava precisando desentortar Aqui é a parte onde fica o banco do passageiro Essa daqui é a tampa que dá acesso à bomba de combustível do tanque Vou mostrar para vocês aqui a parte de trás Como é Espero que vocês consigam ver Deixa eu mudar o ângulo aqui Aqui passa o chicote, o cabeamento, né? Vai ali para trás Como eu falei, estou fazendo uma reforma, uma limpeza Ele não estava muito feio Só que tinha pontos de amassado aqui por batida de pedra A antiga dona desse carro não cuidava nada dele Então, eu que estou cuidando agora, né? Então eu tive que desentortar essa parte, bater para baixo E acabou saindo esse revestimento que tem De batida de pedra, né? Para aí abafar um pouco o som Essa parte aqui foi o cuidado de alguns mecânicos Que são bem caprichosos, né? Como não fazem no seu carro, eles fazem no carro dos outros Então eles colocaram um macaco numa área que não era para colocar Tanto aqui quanto ali E eu tive que rebater também Aqui foi o pior caso Chegou a abrir um buraco Eu desentortei esse buraco Batendo com uma madeira E coloquei um selabonde aqui Para selar, tanto embaixo quanto em cima, né? Aqui tem mais o cabeamento, né? Passando Esse carro aqui é cheio de partes elétricas Olha aqui como é que ficou Depois eu vou passar uma tinta e colocar Um outro revestimento Esse daqui são os parafusos Que seguram o banco aqui do motorista Aqui também teve umas partes que eu tive que desentortar Esse daqui é o chicote Que vai aqui para a lateral Que a fita merece aí Um troféu vacilona Em passar esse cabeamento todo aqui Na área onde você coloca o pé para descanso Que com o tempo de tanto você colocar o pé aqui Porque isso aqui fica assim Com o cabeamento como vocês estão vendo Por baixo encostando na lataria O que acontece? De tanto você colocar o pé aqui para descanso Ele vai pressionando aos poucos Essa fiação contra a lataria Ao ponto delas romperem a proteção E grudarem na lataria, né? A fiação Dando aí um monte de problemas elétricos Parabéns, Fiat Então eu vou ter que arrumar isso aqui tudo Quero colocar mais para o canto Numa área que não deve ficar Aliás, que deve ficar Porque aqui já estava de uma maneira errada Ali embaixo, pessoal Para quem tiver curiosidade Tem um terra Embaixo do pedal de embreagem Eu descobri isso aqui Mexendo Embaixo desse revestimento Deu um trabalho Retirei e limpei O terra Eu acho que é o terra Desse dispositivo Que quando o carro bater Você Tem a opção de apertar Para liberar a gasolina Quando você bate o carro Ele automaticamente bloqueia a gasolina E esse dispositivo Ele fica Ali na parte esquerda Embaixo Do pedal de embreagem Também Você aperta aqui por cima Para destravar É um sistema de segurança Aqui também A Fiat merece uns parabéns Bem dado A base de chicote neles Porque Colocar aqui Nessa posição Totalmente difícil Para você mexer É sacanagem E se bater o carro muito forte Você não tem nem acesso a isso Nessa parte de baixo Como vocês podem ver Tem um computador Um módulo Que também tem um terra Depois eu vou mostrar para o outro lado Que provavelmente Eu acho Que é o O airbag Do lado do motorista Ok Bom Desse lado aqui Do passageiro Tem um parafuso De fixação do banco Aqui embaixo Tem um número De chassi Do carro Eu cobri Claro Para ninguém copiar o número Aqui eu fiz umas vedações Com silver tape Para não passar poeira Para o lado de dentro Aqui também Tinha muita poeira Mesmo que tenha tampa Ele passa Nessas frestas aqui Pessoal Eu passei Sela bond Porque também Passa poeira A fita E faz uma economia Danada de material Vocês nem imaginam Aqui também Eu vou colocar Mais sela bond Em toda essa parte Aqui Para fazer uma vedação Bem legal Bom Aqui tem mais Cabeamento Né Isso aqui é um parafuso De fixação do banco Do passageiro Aqui tem mais um número De chassi Aqui o módulo Que eu falei para vocês Tem Um terra aqui também Que é exclusivo Para o módulo Eu acho Já fiz a limpeza também Tem aqui ó Que estava grudado No módulo Essa Etiqueta vermelha De aviso Que claro Se você mexer Tem um risco De estourar o airbag E tem um outro módulo Parecido com esse Aqui embaixo Do porta luvas Ok Você consegue ver Até o cabeamento Subindo ali Ah Uma coisa importante Que eu não mostrei Atrás do banco Do motorista Também Tem um terra E é um terra Importante Não sei para Que serve Porque ele liga No cabeamento Então é bom Limpar Se vocês Resolverem Fazer aí Uma manutenção Preventiva Ou alguma reforma No meu caso Eu limpei Não estava muito sujo Só por Desencargo De consciência Esses parafusos Tendem a soltar Um pouco também Pela tripidação Do carro Já aproveitei Apertei Aqui embaixo Regulagem Do freio de mão Já aproveitem Quem quiser mexer Dá uma regulada Também Coloca uma graxa Aqui embaixo Da Do câmbio Da alavanca Do câmbio Eu já coloquei Para ficar Melhor Para trocar marcha Esses parafusos Estavam um pouco Soltos São Três parafusos Um aqui Outro aqui E o outro Aqui atrás Esse aqui é um cabo Do Pesqueiro Aqui a parte Do Do assoalho Do passageiro Apesar de estar Desse jeito Pessoal Ele não tem Nada de ferrugem Está bem inteiro Eu fiz uma limpeza E Logo eu vou concluir Esse aqui é o capricho Do pessoal Da Fiat Eles passam Um vedante Um tipo de um selador Na lateral Super econômico Vocês podem ver Eles não fazem até o final E também não dão Continuação Aqui onde que passa Poeira e sujeira E depois que usam Dá aquela Pingadela Deixam ali Colocam O revestimento E vão embora O carro não é deles Mas é assim pessoal É só uma curiosidade Para vocês Para quem quiser A parte de trás Do estepe Está tudo inteiro Um pouco manchado Mas é normal Depois eu coloco A tapeçaria E fica tudo ok Pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo Ajuda bastante Curtindo Aí o vídeo Se inscrevendo Que não é inscrito E até o próximo E até o próximo Tchau Tchau